Os amigos Guto e Davi se esforçam curiosos para olhar o pátio do CEMEI. Lá dentro, dezenas de crianças tiveram a oportunidade que foi negada a eles. Eu quero o pai e cola. Selma, a mãe do Guto, é auxiliar de serviços gerais e nas horas vagas é diarista. Ela mora com os filhos de 2 e 12 anos. Precisa trabalhar para sustentar a família. Mas sem ter onde deixar o caçula, está com medo de perder o emprego. Agora eu estou mais preocupada, porque a menina que ficava com ele não pode mais ficar. E as aulas já começaram, a minha menina já está retornando às aulas e ela que ficava com ele no período das férias. Aí não sei como vai ser. A luta da Selma para conseguir vaga em uma creche pública é antiga. Tenho uma de 12 anos, eu tentei vaga também para ela, de um ano até os 4 anos de idade, nunca consegui. E agora com o Luiz Augusto também não está sendo diferente. A netinha da Maria, a Cecília, de 3 anos, está na mesma situação. A mãe dela tentou por vários dias fazer o cadastro ali, até que conseguiu. Teve aqui essa mensagem, olha só, para comparecer à instituição escolhida no período entre dia 17 e 22, para que a pré-matrícula não fosse cancelada. A sua filha foi até o CEMEI e qual que foi a resposta? Não, ele falou que não estava constando o sistema, o nome dela, e que ela tinha que aguardar mais. E foram inúmeras tentativas até conseguir fazer esse cadastro, para ter essa resposta. Vários dias tentando. Eles tentou um dia, o dia todo, tentando o site e não conseguia. Outro dia, a mesma coisa. E até que conseguiu, mas a vaga mesmo não consegue. E chegando aqui ao CEMEI do Goiânia Viva, a gente encontrou com a Keila e o Davi, ela estava chegando justamente para ver se o Davi conseguiu essa vaga, né Keila? Qual que é a expectativa? Porque a gente vê muitas mães aí com problemas, né? Sem conseguir essa vaga no CEMEI. A minha expectativa é de ser boa, né? Você ainda não tinha vindo antes, essa é a primeira vez que vem para a VEI. É a primeira vez, é isso mesmo, primeira vez. E por que você precisa que o Davi entre no CEMEI? Porque eu preciso trabalhar, né? Hoje você está desempregada. Estou desempregada desde que ele nasceu. Não tem com quem deixá-lo. Não tem com quem deixar. Na verdade, Keila foi atendida do lado de fora mesmo. Um funcionário pegou o nome do Davi e trouxe a notícia. Pelo sistema, a senhora está na lista de espera. A lista de espera não precisa confirmar. A secretaria vai estar ligando para a senhora para estar vendo quando surgir a vaga e para chamar. Você estava com esperança de conseguir essa vaga aqui hoje? Estava com esperança. Vai embora triste. O coração desfalcado, né? É difícil. Aguardar até... Já tem dois anos e meio que eu estou sem trabalhar. Tem que esperar. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que foram disponibilizadas 8.600 vagas para a educação infantil este ano. E que a rede vai oferecer ainda este mês mais 260 vagas em dois semeis diferentes que ainda serão inaugurados. A nota finaliza dizendo que depois do período de confirmação da matrícula, dia 22, as vagas que não foram ocupadas voltam para o sistema. Keila sabe que o número de crianças não bate com o número de vagas. E assim, enxugando as lágrimas, ela segue em busca do simples direito de ver o filho na creche. Obrigado. 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 Obrigado.